A nova temporada do Big Brother Brasil na TV Globo tem sido amplamente discutida e nesta madrugada de sexta-feira, 18 de agosto, Boninho, diretor do programa quebrou o silêncio e comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de trazer ex-participantes de reality shows para o BBB 24. Após receber pedidos para incluir Carol Nakamura, participante do No Limite, Amazônia na edição 24 do BBB, Boninho decidiu se pronunciar sobre os rumores de que estaria planejando trazer ex-participantes de reality shows para a próxima edição do BBB na Globo. No entanto, para encerrar o assunto, o diretor explicou em seu Twitter, vou adiantar aqui. Ela, Carol, é uma amiga e uma querida, mas não. Mantenho minha decisão de não trazer nenhum ex-participante de reality show para o BBB. Se já participou de outro, mesmo que seja nosso, está fora, declarou ele, negando que esteja nos planos chamar ex-participantes de reality shows para a atração que estreia em janeiro.